No vídeo de hoje trago todas as novidades pra vocês atuais, então a gente vai ver o shape atual de Kaique Pro, o gigante, seco e futuro Mr. Olympia meus amigos E posso falar, ele vai brigar pelo título desse Mr. Olympia, ele mostrou seu shape, revelou e está fantástico, assustador e bugou a internet mundial Vamos mostrar pra vocês o shape atual de Sebum meus queridos, o cara tá seco, tá gigante e realmente posso falar, é dele E vamos mostrar o shape de Diogo Montenegro atual também, que vai competir ao lado de Kaique Pro no Mr. Olympia Então confere o vídeo até o final que está imperdível, eu tenho certeza que você vai gostar, então já deixa o seu like pra gente começar Então a gente já vai começar com imagens do shape de Kaique Pro, se liga como ele tá meus queridos, faltando menos de um mês pro Mr. Olympia O cara tá embalado a vácuo, seco, seco, seco e é muita fibra, mano, é muita fibra Realmente assusto o tanto de fibra, a profundidade dos cortes dele é algo, mano, é muita maturidade muscular e ainda assim ele é bem novo Então ele tem tudo pra se consagrar campeão do Mr. Olympia um dia e posso falar, vai brigar pelo título do Olympia esse ano Tá, o físico tá muito bom, com certeza não tem nem como ele ser top 7 esse ano, mano, tá muito bom Realmente assustador e impressionou todo mundo Quando todo mundo viu esse vídeo e falou, meu Deus, será que pode ser que seja esse ano? Já deixa seu comentário, deixa sua opinião Agora vamos mostrar pra vocês o shape atual de Chris Bambster O Sebum tá insano, se liga o femoral, que é a parte posterior da coxa, tá, mano, tá indo lá na panturrilha, tá muito grande A perna dele tá assustadora, panturrilha, o conjunto dele muito bom, antebraço muito bom, panturrilha muito boa Coisas que muitos tem ponto fraco, a estética de sempre, ele ainda tá com a barba Quando o homem tá com a barba é porque ainda tá crescendo Mas em breve veremos ele já com aquele L. Bigodon, famoso bigode dele no Mr. Olympia, que chama atenção Tem aquela classe, né, da Classic Physique, com certeza Ele vai evoluir e vai trazer uma versão ainda mais renovada Então eu quero saber a opinião de vocês Vocês acham que alguém é parelho pra vencer Sebum esse Mr. Olympia? Eu acho que não, ainda não dá pros brasileiros E ainda não dá pro Ruff Diesel nem pro Breon Que foram os top 2 e top 3 Eu acho que Sebum vai levar mais esse ano e vai se consagrar o maior campeão da Classic Physique Com 3 títulos, tá empatado agora com o Breon Ambos tem 2 Então a gente consegue ver o shape atual dele Acabou de postar, já gravei aqui pra vocês verem E agora vamos para o shape atual de Diogo Montenegro A fera que vai competir ao lado de Kaique Pro E tá muito seco também, ó Se liga, tá cheio, o ombrão engolindo, né Realmente aquele V dramático E ele com certeza vai trazer uma versão melhor do que em Porto Rico Onde ele foi campeão Ou seja, ele é um cara, mano, muito constante Ele sempre tá brigando pelo título E com certeza vai vir buscando Vai vir dando trabalho pros gringos Dando trabalho pra todo mundo Porque ele sempre seca bem Sempre sobe bem As costas dele é o ponto forte Então ambos, muitos atletas Men's Physique Não tem um ponto forte as costas E ele já tem esse fator predominante Então se ele encaixar bem no front A dorsal, secar no dry Chegar naquele dry absurdo Seco, seco, seco Com certeza vai estar figurando entre os melhores do mundo E agora pra finalizar A gente já vem mais uma vez aqui, ó Só pra analisar o Kaique Pro Que foi realmente, né Tem nem como não ver de novo, meus amigos Peitoral muito grande É V dramático o que pediram pra ele É V dramático o que pediram pro homem E ele vai vir com esse V absurdo Realmente É de se aplaudir, né, meus amigos É de se aplaudir Olha Que isso, chefe Que isso Olha isso, mano Tá Deixa a opinião Deixa nos comentários aí Quero saber a opinião de vocês, certo? Se inscreve no canal pra não perder nada É vídeo novo todo dia E tamo junto sempre Boladeira de mare